Bom dia, gente linda! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Então, gente, agora é 3 horas da manhã. Eu e a Isadora tá indo pra Goiânia pra Isadora tomar uma vacina imunizante. Vou mostrar pra vocês um pouquinho como é ser mamãe de cardiopata. A Eduarda também é cardiopata, mas hoje ela não vai, só vai a Isadora, porque a gente divide, porque senão fica muito pesado, né? Então, o dia que é de ir com a Isadora, eu vou, porque ela é bebezinha, né? E o dia que é de ir com a Eduarda, o meu esposo vai, né? Mas às vezes vai a gente tudo junto. Então, hoje eu vou levar vocês comigo, a gente vai pela van da prefeitura, porque senão fica muito caro, porque a gente vai várias vezes no mês. Hoje ela vai tomar uma vacina imunizante, por ela ter nascido cardiopata, pequenininha, né? Foi pra UTI, então ela tem esse direito dessa vacina. E essas vacininhas especiais são muito caras, então elas não vêm pra cidades de interior, só a capital que tem. Então, todas as crianças aqui do estado de Goiás que precisa tomar ela, tem que ir até o materno infantil em Goiânia. E hoje eu vou levar vocês comigo pra ver como que é tudo, como que é lá no materno infantil, como que é o meu dia na casa de apoio, indo com o divã. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, gente, o meu esposo já tá levando, eu e a Isadora, a Isadora tá aqui, agora eu mostro ela pra vocês. Tá levando a gente pro local aonde sai a van da prefeitura. Então, eu vou mostrando tudo pra vocês, como eu já relatei no início do vídeo. Jetplanes in the night sky with you Getting high in the sunrise with you Getting through all the bad times with you I wasn't missing a thing, now I do And I wish that I could build a time machine Cause time moves on And now you're gone Oh, if only I could build a time machine I'd come and get you I can't forget you I miss you I miss you I miss you all the time I wish that I wish that I wish that you were mine I miss you I miss you I miss you I miss you all the time I wish that I wish that I wish that I wish that you were mine I miss you I miss you I miss you Jetplanes in the night sky with you I miss you I miss you Tchau 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 Então minha gente linda Já estou aqui na casa de apoio Cheguei aqui agora Fiz a chamada Pra comprovar que eu cheguei Mas a Isadora Tomei meu café E agora eu estou aguardando Todo mundo lanchar Pra gente ir lá Pro materno infantil pra Isadora vacinar Então Agora já é 7h20 da manhã Então já passou um tempinho bom Então eu vou mostrando Pra vocês o decorrer do dia Aí eu me afastei Um pouquinho pra tirar a máscara Pra falar com vocês Aí eu vou mostrar aqui pra vocês Virar a câmera E mostrar como que é aqui Aí gente Fica cheio de ambulância Tudo que veio de Catalão pra cá Mas olha que delícia Mãezinha Olha que delícia Mãezinha Olha que gostosa Olha que gostosa Da mamãe É gostosa Mãezinha 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 Eu e a Isadora já está aqui esperando, não é Isadora? Eu quero chegar a vez dela, nós já está aqui esperando, ela é a próxima bebê a vacinar. Gente, eu não vou mostrar para vocês porque não é legal, é uma coisinha muito triste, mas é para o bem dela, é para a saúde dela, então vamos lá. Gente, linda, saí aqui um pouquinho da aglomeração para falar com vocês. A Isadora já vacinou e agora eu vou pegar a van de novo e vou voltar para a casa de apoio. Vou mostrar. Gente, olha que comidinha bonitinha que eles servem aqui. Olha o tamanho da serra. A Isadora está aqui, olha. Ela está dormindo. Eu estou aqui sozinha no quarto, olha. Aqui é a casa de apoio da minha cidade de Catalão, em Goiânia. Então, aí todo mundo que precisa vem para cá e fica aqui. Aí eu vim comer aqui no quarto, porque a Isadora está dormindo. Aí eu como aqui. A Isadora está dormindo. Então, minha gente linda, já cheguei por aqui, os olhinhos vermelhos, né? Cansada demais, mas missão cumprida, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Deus levou a gente em paz, trouxe a gente em paz. A Isadora vacinou, né? Já está imunizada. Essa vacina, como eu expliquei no começo do grupo, né? É uma imunizante, né? Porque ela é cardiopata. E a gente, o mês que vem, vai levar ela de novo. E eu vou levar vocês comigo de novo, né? Daqui 30 dias. Porque são seis vacinas. Aí o ano que vem, mais seis. Até ela completar dois aninhos, ela tem direito dessa vacina. Então, eu não poderia deixar de vincar. Falar muito obrigado pela essa companhia maravilhosa de vocês, que foi até Goiânia comigo, voltou. Um grande beijo, mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Dá aquele like, né? Ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.